E olha, vamos fazer o número das tampinhas para eles verem? Todo mundo está com a tampinha aí no bolso? Então, todo mundo de pé? Então vamos lá, hein? Atenção, turminha do Verde Escola, vamos? Olha cada coisa linda, vai! É! Obrigado! Obrigado! E a gente tem uma surpresa para vocês agora, olha, embaixo de cada cadeira tem um par de tampinhas, vamos pegar e tocar? Vamos! Pode baixar aí que está tudo aí embaixo, do lado direito da cadeira, olha! Acharam? Acharam? Tem sim! Ô, mas como é que não colocaram ali? Tem que ter, pô! Tem em todas! Acharam? Acharam aqui! Não, mas está aí embaixo, pô! Olha a confusão, é isso aí mesmo! Do lado direito da cadeira, embaixo! Olha, ali já estão fazendo um som! Aí, muito bom, hein? Todo mundo com a tampinha na mão? Todo mundo? Então vamos lá, vai! Agora é todo mundo, vamos lá, crianças, vamos ver se eles estão bem, hein? Vamos ver se está todo mundo ligado, vai! A orquestra de tampinhas do Sesc Consolação apresenta Cuidemos de Nosso Mar! Vamos lá, vai! Eu faço e vocês respondem, hein? Vai! Agora é o samba, hein? Oh, que bonito! Tchau, tchau, tchau! Aыш e tá aqui que合 Tchau, tchau!